Bom dia, boa tarde e boa noite galera, quem fala aqui é Mauro Motor com mais um vídeo, deu na frente, nós no vácuo sempre, vamos falar isso aqui, as 5 melhorias que a Yamaha deveria fazer nessa Landry 2022, no meu avê, tá ligado? Aí a Yamaha pisou na bola em uns conceitos aqui que deixou a desejar, primeira coisa, isso aqui ó, essa pedaleira é desde 2013 mano, os caras não deveriam botar uma pedaleira melhor e tal, você vê que na crossing já é melhor, a pedaleira é um pouco mais rechuchuda aqui, é mais bonito, tá ligado? Os caras deveriam botar uma pedaleira melhor, eu acredito que eles não colocaram, porque como essa moto é off-rosing que fala né, então é para a terra e para o asfalto, então eles deixaram assim por causa que, mas é muito simples aqui mano, com uma moto de 22.800 os caras deveriam melhorar né, outra coisa, que eu acho que os caras deveriam ter melhorado, painel mano, esse painel aqui ó, é muito simples mano, é porque não está durante o dia, mas é amarelo assim, por que os caras não botaram colocaram um LED aqui para ficar azulado e tal, e ficou muito simples mano, muito simples, é, os caras deveriam melhorar, esse outra, terceira coisa aqui ó, esses piscas mano, esses piscas que os caras não colocaram de LED mano, a moto já é de 2022, com os piscas da FAC de 2013, deveriam ter melhorado nisso aqui, certo? Outra coisa, essa luzinha aqui ó, quarta coisa, por que que vocês não botaram, aqui é LED ó, o farol de alto é LED, e os caras colocaram aqui mano, esse pingo aqui até vou trocar, vou fazer um vídeo explicando para vocês como é que troca, por que que não colocaram tudo LED né mano? Simples mano, não colocaram esses parafusos aqui, a quarta, a quinta coisa e não mais importante, que a mais importante, essa moto mano, deveria ter sexta marcha, a moto tem potência, o motor da hora, os caras colocaram cinco marchas na moto dessa, moto com motor desse, que mano, falar para você, show de bola a moto é, e os caras botaram cinco marchas, de final ela, ela, ela fica muito chocha, ela dá 140, 140, 130, tipo, você tem que acelerar muito, mas aí ela pede marcha, tá ligado? Tem que ser cinco marchas na melhor ver, puta de uma moto, a moto ficou perfeita, a moto ficou bem desenhada, ficou da hora, mas os caras foram lá e botaram cinco marchas numa moto que deveria ter seis marchas, desculpa o barulho aí que nós está gravando na rua, então é isso aí galera, a moto é sensacional, tá ligado? Aqui é LED, aqui também não é LED, por que que não colocaram aqui, se botou LED aqui, botava LED aqui, ó, é uma luzinha amarela, simples, entendeu? As coisas que deveriam ter melhorado nessa Alanda 2022, entendeu? Então é isso aí galera, no meu a ver, as cinco coisas que deixaram a desejar nessa moto, foi o que eu falei aí, se você tem alguma opinião, pode deixar nos comentários aí, para nós estarmos fazendo um vídeo, depois vou fazer as cinco, as cinco coisas boas que a Yamaha fez nessa moto também, vai ter esse vídeo aí, então é isso aí galera, o vídeo é esse aí, se gostou, curta, compartilhe, comenta, não escreveu, check like maroto, e nos acompanhe nas redes sociais aí que estão na descrição do vídeo aí, Facebook Mauro Oliveira, Instagram Mauro Motoka, e é isso aí galera, a moto, sensacional, pena que os caras pecaram nisso daí, né, esses detalhezinhos aqui, outra coisa, já vai ficar para sexta, essas rodas, deveriam ser preto, ou pintaram de preto, eu sei que nem da, da XRE, né, que já é, usaram de alumínio preto, usaram simples, os caras não botaram uns aro, uns aro preto, nem que pintasse, né, ficava legal, mas é isso aí galera, a moto, sensacional, depois vou estar fazendo um vídeo das cinco coisas que eu gostei na moto, e é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu, fui!